Bora Passa cá o lixo Vai, vai, vai Se você pula Pula, pula, pula Sentosa Fiquizada Eu não gosto de seguir não, Viano Tamo safe, tamo safe Só nós Vou lutear aqui logo, velho Galera, vou esconder, vou botar minha webcam no mapa Gato, estratégia, gato Estratégia da segunda temporada Ficar até o terceiro lugar dentro de seu casa Esse lugar aqui, gato, ninguém sabe onde é que é não, gato, relax Não, mas quando tá no chão, ninguém percebe, mano Ó, quando tá no chão Se o cara atelar no momento certo, ó, ele não vai saber Ele vai gastar muito tempo pra saber Com a Eva Caralho, consegui jogar com essa roupa não Pesado, tô na roupa, doido Dá desculpa não, vacabundo Se aqui na Twitch o Daú funcionasse P*** P*** Pra funcionar, funciona Mas não é que ela... Caralho, antigamente era uma luta por Daú, meu parceiro Nossa, o Cubo era como, pai? P*** Porra Na época que eu tava entrando na Lãs Grande Foi na semana que eu entrando Acabou Vai lá em tal lugar e fala que eu tô chorando Aqui rola um Daú também Fulano morreu, fulano se matou, suicidou Tá preso Mas não é a galera da Live que pede, Viadão Fala Lá era os caras que falavam assim também É, p*** Aqui é a galera Vamo lá, essa é a partida do Mestre, hein Vamo boiá, boiá Seguinte, começa a partida do mestre Eu sei que tem um monte Nunca pedi nada Os cara tá lá em observatório Tamo junto é nó Teladores, observatório Foca, teladores, foca Sei que você veio telar aqui Nossa, será que eu é o gato mesmo? Você tá aí telando a minha live? Observatório Tem cara muito mais cavado do que eu lá Finalizando o God ou o Shazam Vai ganhar salve, hein? Opa Quem matar o God wins Vai ganhar 500 diamante P40 aqui na casa Vamos ficar focadão Juntão aí, ó Bora Bora juntar Agora é a partida do mestre É um dos clipadores Entra em ação Agora é a hora É o gato pega mestre Uma partida com o God wins Ô, meu careco 100 mil desvios Ocasião especial Que prazer Que prazer pegar mestre Matando o God wins, cara God, God wins A história se repete Eita Ô, eu tô com zero gelo, hein? Tem um dois Eu tenho um dois Eu tenho um Eu tenho um T Tô sem colete, velho Agora é pra dois, três, dois, três Mano, ontem Hoje Ontem e hoje Eu tô com uma Pega Tô com achar colete, velho Tá, osso Qual o caso Que tava colete Mochila três Porra, agora eu não lembro Já, deram uma das Dois andares Mas eu lembro qual era, não Tem mochila três Aqui no McDonald's, hein? Tô tomando o tiro Tô tomando o tiro já, hein? Tá, pô, retom Que velho Tomei também Aqui, aqui, ó Ah, tô vendo Ele tá em cima do bagulho O cara tá em cima do bagulho, mano Você tá vendo, gorila? Derrubei, derrubei Ficou na água Ficou na água Ficou na água? Tô longe, hein, viado Gurila, achei a mochila três aqui Só não achei Pô, esse colete Ah, eles deveriam estar vindo Tiruleza aqui, ó Dá uma olhada aí Tem colete três aqui, ó Quem quiser Uh, bora, tropa Cadê, gurila? O filetinho piscanou Ah, rapaziada Vai vendo Cadê o loot dele, achei? Aqui embaixo Aqui na beirinha Vou na frente, aqui, hein É, eu tô contigo Tô logo atrás de tudo O colete tá onde? Tá no loot Vai aí, o cara Segurando, segurando Fala aí, ele É, espera, moleque Aonde, viado Tá o loot Passa a visão Cima da ponte Cima da ponte Querendo segurar a gente Já peguei, já peguei o loot Eu já peguei, mano Tu pegou o colete? Peguei, peguei Não deixou nenhum, não? Tô sem colete, velho Vem, vem, vem Tem cara embaixo também, ô Tem marvio no lado ou pro lado, viado? Tem marvio no lado da ponte Recua, cara Recua, curado Ô, Bac Volta aí Tem um carro aqui, viado Vamos pegar o carro aqui Derrubei um, derrubei um, Max Derrubou qual? Pega, pega a tirolista Pega a tirolista Mais fácil, gato Não, mas vai ter alguém Segura no lado Porra, aí é maluquice Ficar segurando no lado Tem, mano Tem Pelador é uma raça maldita É, tá no carro Eu sou seu pai Vai bater a L Tá, Marte, nego lá na frente Vamos devagarzinho Tem um da esquerda Que tu falou ou não? Isso aí não Tô vendo mais ninguém Tô avançando, tô avançando Tô avançando Tamanho Eu tinha um no final da ponte, cara Tem um celular também Deve ter mais da ponte Deixa eu lutar de cara Pô, você colete, hein, gato A chance de eu dropar, hein? Insema, 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 insema Tá lá em cima, ali, ó Tá lá em cima Lá em cima Do bagulho amarelo Vou matar ele, calma Lute aí Entra no carro Vai Derrubei, derrubei da ponte Derrubei da ponte Sobe ali pra lute aquele moleque, não Por que o meu silenciador Tá na minha pistola, velho Outro cara aí Boa Quem vai entrar no carro aqui com o papai? Cara, deixa eu lutar esse cara aqui, velho Vem cá, vem cá, papai Tem o que, hein, Max? Sai desse carro não, hein, gato Família, que partida gostosa, velho Coloca a mira térmica Caralho, você tá insano, hein, viado Tá pesado, hein, tá pesado, hein Tem que achar um radinho, viado Um radinho, né, viado A gente tem nessas garras aí que você bater, não? 50% mais, gato A febre até diminuiu Ó o Shazam, tá abriu Teladores, ajuda o gato Pode tangar Bora afetar aqui, bora afetar os caras aqui, gato Vamo Tem pessoal aí, gorila? Ninguém tem uma 4x aí, né? Não, não, viado Opa, ai não Ai não Um cara só, levou todo mundo Valeu, Deus abençoe, valeu, meu telador Amo você, obrigado pelo serviço aí Paziada, que é matador de aluguel Preciso mais fazer o serviço não Ai não, mano, ai não E morreu Acabaram, trop, acabaram Ei, bate, vídeo de mulher de vinho Pô, eu tava, já, já, tá gravando, né Tu sabe, né Eu já tava vendo a gente no final da partida trocando com eles Bora, ô, Max, entra aí, viado Bora esperar os caras Esperar o quê? Esperar o meu ovo Vamo lá pegar safe lá, nós passa a visão Vai lá, vai lá Passa a visão da vinho de ponta a ponta Preciso rila não, rila não, gru Rila muito mais, que leve As coisas flutuantes Tô com 12 kits, viado Tô com 10 Caminhada, bate lá de carro, não, viado Ó, vai fechar aqui, ô, viado Pode tá valente lá, porque o povo danécao e tudo isso é parado Olha ali, ele tá sendo, ô, ô Tá com as aéreas não Eita, foi só um Nossa A tampa Vamo lá no... vai, sai, sai do carro, vamo lá no... Max Vou pôr o colete aqui, vou pôr o colete aqui, já volto Caralho, não é meu p*** não, viado Credo, parece um p***, mano Não é meu p*** não, ó Gato, vê se tem caracá de madeira aí, gato Tem não Caralho, que febre é essa, velho? Caralho, viado Fiquei com o p*** Tumbo de garganta e febre, tropa Que desgraça É, já tão lá segurando Ainda bem que a gente não chupa, velho Nem me pega não, mano Ó, eu assisto, ó Ih, tá meca Tá linda, pô Quer mais o quê? Ó, bobão Dois de pra tomar no escape, velho Rajei de MP É, rajei de MP, viado É um teste Tropa, hoje nós vamos pegar a mestre, tropa A história agora é outra Foca, rapaziada Deixa o like e foca na partida, família Foca que eu vou pegar a mestre de lance Tamo junto aí Orança, moço Tá p***, buguei Ih, chegou mais um squad, viado Chegou, eu tô trocando lá em cima Só relaxar, relaxar Tu vai parar, gato? Tu vai pegar a mestre e vai parar? Eu não, mano Eu vou continuar, viado Não, vocês não vão pegar a mestre, não? Eu quero pegar a mestre, viado Tem capa na árvore lá Gorila, os caras vão flukear a gente aqui atrás, mano Tô achando A gente amassa eles A gente amassa eles Não, mas tá ligado com os caras que eu tô falando, né? Aham, tô ligado Detel da árvore, mano Boa Será que esses doidão não rotacionam por aqui, não, mano? Acho que eles foram lá pela esquerda, viado Tem como não, velho Tinha vindo pra cá Cadê esses caras, viado? Tão me sumiu, paquizada Será que eles saíram correndo e meteram o queixo? Ah lá, 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 lá Viu pra garagem, viu pra garagem Voltou gelo pra gente Mudeu pra um Tem mais cara em cima do morro Ah, o outro gel lá Rádio gel, rádio gel Rádio gel Rádio gel Rádio gel Rádio gel Morreu, morreu Fechou a gente de novo, hein Fechou a gente, né? Tu já foi nesse drop aqui embaixo? Não, os moleque foram Eles estavam pro lado de carro Olha os caras subindo lá Derrubei outro, derrubei outro, derrubei outro Pura 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 ele aí, querido Tá muito minhado, pô Já foi, já foi Mataram ninguém, velho Tão minhado já era lá Já avança, já avança, já avança Isso que eu tô fazendo, vem Vem, vem, gato, vem, gato Vem, pai, que o pai tá online Ó, os caras subindo aqui Rádio muito um Decap outro Decap outro também Vamo focar o primeiro já aqui Ó, correu Tá tudo atrás da pedra, viado Tá tudo atrás da pedra, viado Então, então Cara, eu meei três dessa vez aí Meei três aí 81 Atrás do gel aí Caiu um aqui Ó, o brazozinho aí, ô, Max Porra, Max Não, tu me dá as cortes, pô Boa, boa, boa Salvando, tô salvando Não vai pro gelo da frente, não Tem cara aí embaixo Entrando lá da gelo da frente Sai, sai, sai Tocou, viu Caralho Tá, gorilão Ó, tá aí o cara Vai agora Matei tudo, caralho Caralho, fechou lá embaixo Fodeu, fechou lá embaixo Mano, tem que lutear, viado Pega gelo, pega gelo Tem bala de lança aí, né, gato? Tô trocando, tô trocando Tô sem gelo, tô sem gelo Não precisa de bala de lança, não Eu vou ganhar de escada, essa merda Pera aí, deixa eu matar tudo Não precisa jogar, não Pode ficar aí no gás aí Guara, desce Gorila, ative o motocardinho Só correndo Derrubei um lá, Ruxa Caralho, derruba Ó, o motocardinho Ó, o motocardinho Guara Ó, a bomba Ó, a bomba, moço Ó, derrubei um e deixei um e tirou outro Tá cego, pode ruxar Tá cego, pode ruxar Chamaram o drop Cuidado, botaram mina Derrubei um, derrubei um Só ruxar Só fazer um serviço Ai, meu capa Rapaziada, já deixa o aqui só no vídeo Que eu partilho com o geral E a nóis, doidão Opa, eixão Até salvar meu Eita Deu pra salvar não Pô, 42k de like 15 mil na live Ô, God Ô, God Você deve estar telando aí, ó Opa Que louco, baby